É o Dica sobre Pássaros com o Márcio Lobão É o Dica sobre Pássaros com o Márcio Lobão Fala aí meus queridos amigos inscritos aí do canal do meu amigo Márcio Lobão Venho fazer esse vídeo exclusivo aí pra ele, meu grande amigo Mostrando passo a passo aí de como eu faço pra conseguir o sucesso na criação Esse aqui rapaziada é o primeiro passo, esse aqui é o voador do macho E eu deixo ele sempre bem enfeitado com raiz, um ninho bola, um outro ninho taça Pra ele poder foguear mais e aí passar confiança pra fêmea conseguir abaixar Essa plaquinha aqui é a plaquinha dele, que é do bichão E aqui a preparação da gaiola da fêmea A gente aqui em casa usa o Fertivite, tá na água ali Administra o Fertivite de 3 a 4 semanas Ou se ela botar antes disso, interrompe no primeiro ovo Alimentação da melhor maneira possível Aqui eu deixo o protetor de ninho E ali embaixo o ninho Raiz pra fêmea tá puxando O osso de ciba e a pedra de cálcio lá também Aqui tem uma quireguinha pra tá comendo Aí ó E eu sempre deixo pra chegar no ponto dela aprontar o macho tampado O macho fechado aqui Aí rapaziada, fica sempre assim ó Sempre tampado Aí a tela vai começar a pedir gala E aí você abre o papelão pra poder galar Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Depois desse processo pronto Qual é o próximo passo Aí rapaziada, o próximo passo é esse aqui ó Essa aqui é a minha outra fêmea, branca de neve Tá chocando Três ovos É pra picar o primeiro filhote amanhã à tarde Ou segunda-feira cedo Já vai dar os dias certos E se Deus quiser vai correr tudo legal aí Então rapaziada Não tem muito segredo Tá? Mas é a dedicação mesmo E você perceber A hora certa que a fêmea tava pronta pro macho Tá? Tem fêmeas que aprontam só um dia Tem fêmeas que fica dois dias pedindo galo E assim por diante Precisa ter aí A visão E ver o que a fêmea tá falando pra você fazer com ela Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Esse vídeo é exclusivo pro canal do meu amigo Márcio Lobão Um cara excelente Show de bola Já se inscreve no canal do Márcio Lobão aí Beleza meus queridos? Fiquem com Deus E até a próxima Muito obrigado Márcio pela oportunidade aí Tchau, tchau 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 Tchau